Já estão disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral as estatísticas do primeiro turno das eleições gerais, realizadas no último domingo, 5 de outubro, aqui no Brasil e no exterior. Para ter acesso às informações, basta entrar no site do TSE, o www.tse.jus.br, clicar em eleições, depois em estatísticas eleitorais e, em seguida, em estatísticas de resultados. No link é possível consultar, por exemplo, o resultado das eleições, candidatos eleitos, votação de um candidato por município e zona e, ainda, comparecimento e votação. Em cada tópico, há a possibilidade de definir critérios de pesquisa, pode ser, por exemplo, por estado e por cargo.